Deputado, como é para o senhor conciliar essa questão de ser tão odiado pelos críticos, pela imprensa aqui do país e ao mesmo tempo tão admirado pelos seus eleitores? Eu sou odiado pelos hipócritas. Você pode ver, desde quando o PT chegou no governo, a insegurança pública aumentou. Por quê? Ela é calcada numa política de direitos humanos, de vagabundos. Essa que é a verdade. Fala o que bem entendo e vota o que bem entendo. E quem achar que eu estou errado, está cheio de deputado aí para defender menor de idade, para defender liberação da maconha, para defender kit gay. Quem sabe ele vai encontrar um apoio votando nesses que, no meu entender, estão muito mais para patifes do que para parlamentares. Ou seja, pegar impostos, quem trabalha, pague PTU, pague SS, pague SMS, para dar boa vida para um vagabundo que geralmente, ou dificilmente, ele vai ser recuperado. Olha só, a cadeia é um lugar maravilhoso, democrático. Só está lá dentro quem faz muita besteira. E eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocentes. E quem é contra, por exemplo, a redução da moralidade penal, achando que um garoto de 17 anos sabe, não tem consciência de ser próprio, responde da seguinte maneira. Alguém já viu um menor, 17, 16, 15 ou 12 anos, cometendo um crime dentro da favela? Não. Sabe por quê? Lá tem pena de morte. Então ele vem cometer seu crime no asfalto, que está cheio de canalhas para defendê-los. Com política de direitos humanos. Por isso a insegurança no nosso país aumenta. Desde quando o Figueiredo, o último presidente militar, deixou a presidência da República. Eu tenho um filho que foi eleito com 17 anos de idade. Ou seja, ele tem maturidade para ser votado e não tem para ser detido caso cometa um crime? Não é por aí, não. Eu não tenho que esperar acontecer uma desgraça com alguém da minha família para depois dizer que sou favorável à redução da moralidade penal. As cadeias hoje aqui no Brasil, elas já estão superlotadas, né? E são muito. Reduzindo a maioridade penal para 16 anos e ainda... Olha, eu prefiro as cadeias como lata de sardinha, cheio de canalha e vagabundo lá dentro, do que um cemitério cheio de vítimas desses canalhas. É uma questão de opção. Ah, é o leão e o cordeiro. Pode escolher quem você quer. E você acha que o Brasil está preparado para receber... Olha, se você começar a fazer uma campanha mostrando o que é uma cadeia, olha, se você cometer uma besteira, você vai para esse inferno aqui, o alimento vai passar 10 vezes antes de cometer uma besteira. Que começa até com o machão estuprador, virando mocinha dentro do xadrez. O que é muito bom. É aprovado o seu próprio veneno.